Há quanto tempo, seu Jorge? Muito tempo mesmo. Já faz mais de dois meses que você não vem aqui. O que aconteceu, menino? Ah, eu estava no intercâmbio de acampamento. Que momento? Você provavelmente não conhece. Se chama acampamento Júpiter. Ah, acampamento romano. Hum? Bom, legal. Você voltou com o estilo, né? Estudindo privadas e pias da sua escola. É. Tem alguma coisa a ver com o monstro? Oi. Olha, se tiver, eu posso dar um jeitinho de manipular a neva. Eu sei uns truques. Pois é, Jorge. Do que você está falando? Hum? Ah, o Nico não te contou? Contou o quê? Deus não segue Deus. É sério? É. Então não é mito que segue Deus que vocês conseguem me ver até os 50 anos. Por isso, eu não tenho 50 anos. Não? Eu vou fingir que eu não ouvi isso, ok? Mas então, você é filho de quem? Ares. Ares. Ares! Ares! Deus da guerra! Meus pêsames. Percy, ele não é um pai tão ruim assim. É, com certeza. Ele é pior que ruim. Percy? Eu só estou falando a verdade. Você não gosta do meu pai, né? Ah, só no nível de eu ter a minha memória apagada pela deusa era. E eu só lembrar da minha namorada e o meu ódio por ele. Elas são boas de vocês, então. Muito. Mas então, voltando para a sua situação criminal. Por conta de monstros? Ah, não. É que... Eu estava no banheiro com os meninos e eles começaram a falar da minha namorada. Para mim, eu surtei um pouquinho. Tá. Eu vou passar um pano porque eu também ameti em várias brigas por conta do meu marido. Isso significa... Eu vou te livrar dessa. Cara, eu já disse que eu te amo. Nossa, talvez nem todos os filhos de Ares sejam tão horríveis quanto o pai. Percy. Tá bom, tá bom. Parei de soltar o Ares por... 10 minutos. Por você.